Resistirá! Muito bem, você está ligado das suas 104,9 Receber o nosso carinho, o nosso abraço, aonde quer que você esteja Olha, lembrar, você agora está na Proefs FM com o pastor Elias Fernandes Hoje o nosso encontro, todas as manhãs, quero falar com você sobre ansiedade Olha, eu quero começar com você hoje falando sobre Mateus capítulo 6 A partir do versículo 21, Mateus capítulo 6, versículo 21 Vamos falar um pouco agora o que a Bíblia nos ensina em relação à ansiedade Vamos agora falar Olha, Mateus capítulo 6, o versículo a partir do versículo 21 até o versículo 27 Os olhos são a candeia do corpo Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas São trevas, que tremendoso trevas são Aí vem, portanto, eu lhe digo Jesus está aqui nos ensinando Não se preocupe com as suas próprias vidas Quanto ao que comer ou a beber Nem com seus próprios corpos Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante do que a comida E o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu Não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiro Contudo, o Pai Celestial as alimenta Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe Pode acrescentar Essa é muito boa Uma hora que seja na sua vida Esta é a interrogação Muito bem, vamos falar agora sobre ansiedade A ansiedade, ela tem prejudicado muito, muito A vida de muitas pessoas A ansiedade, ela traz expectativa E traz preocupação A ansiedade, ela é a prima mais próxima da preocupação A preocupação, ela nunca resolveu nenhum problema na vida Ela só causou problema Porque quando você se preocupa Primeira coisa que você faz Você bloqueia todo o seu pensamento positivo Quando você se preocupa Você bloqueia todos os seus pensamentos positivos Porque toda a sua expectativa está mais na preocupação Isto tem levado muitas pessoas A desespero mesmo Porque eles estão focados mais na preocupação Mateus capítulo 6 Jesus, ele chama a atenção Fala por que vocês estão se preocupando tanto com o dia de amanhã Vocês perceberam Jesus falando Que as árvores, elas não trabalham Elas não guardem celeiros Mas todos os dias Elas se alimentam O que eu quero chamar a sua atenção Eu não estou dizendo para você não trabalhar Eu estou dizendo para você viver Celebrar A cada dia da sua vida Tem pessoas vivendo Sofrimento antecipado Eu vou colocar o título desta mensagem Sofrimento antecipado Porque ainda não chegou o amanhã E você já está sofrendo hoje Em vez de você sofrer Hoje o seu amanhã Por que não celebra o dia de hoje? Por que não agradece a Deus pelo dia de hoje? Porque amanhã será hoje novamente Quando você estiver no amanhã Ele será hoje Então é o hoje que você tem que viver Você está comendo, bebendo Dormindo Agora é só ir à luta É só trabalhar Celebrar e agradecer cada dia Muitas pessoas estão paradas No tempo Porque não sabem o que vai fazer amanhã Pessoas já se enterraram Nos cartões de créditos E não sabem mais o que fazer Eu quero dizer para você Você causou um problema Não só para o seu futuro Mas para o seu presente Porque você já não tem Não sabe como vai Cobrir aquele cartão de crédito E você começa a sofrer E você começa a sofrer já Hoje O que você comprou Muitas vezes são supérfluos Poderia ter passado muito bem E hoje você não consegue nem Celebrar o que você comprou Foi uma precipitação E agora está a preocupação A ansiedade Parece que o dia De amanhã não chega E outros com medo até de chegar O dia da manhã Porque o dia da manhã Tem débito a ser cumprido Então eu quero dizer para você Meu amigo Deixe de lado a ansiedade Viva o hoje Celebre o hoje Você que está me ouvindo aí Você deve estar um pouco preocupado Mas o que eu vou fazer amanhã? Porque a comida O ovo O feijão O arroz A farinha Só dá para hoje E aí você agora está preocupado Fala Pastor Porque não é o senhor Eu quero alegrar o teu coração Olha Tem a farinha Tem o ovo Tem o feijão Come Se alegre Celebre o dia de hoje Falando Deus Muito obrigado É um ovo para duas pessoas? É Mas a paz está dentro de mim Porque eu estou aqui Sabendo que foi tu Que providenciou para mim E eu quero agora Celebrar E agradecer O que vai fazer você a cada dia ser feliz É viver um dia A cada dia É isso mesmo Para ser um pouco redundante Um dia A cada dia Não leve Não leve Ou não traga Para a sua vida Que poderia ser feliz Hoje Problemas Problemas que você já está Focalizando amanhã O amanhã O amanhã A Bíblia diz Meu irmão Que o dia De amanhã Não nos pertence Não nos pertence Para estarmos Sem saber o que fazer Preocupado com o dia Do amanhã O amanhã Só serve Só serve Para todos nós Para fazermos projetos De crescimento E colocar na mão de Deus Mas esse projeto Ele só vai acontecer Se você viver bem Ouça isso Que eu vou te dizer agora Para você Realizar o projeto De amanhã Você tem que viver feliz O hoje Então Trabalhe Se dedique Jogue o teu coração No hoje Porque Hoje O amanhã Será hoje E é preciso você viver bem Hoje Para que o amanhã Seja mais feliz Quando Jesus disse Olha Não se preocupe Olha As aves dos céus Elas não guardam Ela não semeiam Ela Mas todos os dias Ela está se alimentando É muito importante De vez em quando Olharmos Duas coisas Que precisamos fazer É muito 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 importante Eu quero te dar Essa dica Saia no quintal Da tua casa Chegue em uma praça Pública Chegue em uma roça Em qualquer lugar E comece A contemplar As belezas Do Senhor Faça isso Pare Comece a olhar Olhe os pássaros Eles Agradecendo Eles Alegre Feliz E voando Você Jamais Vai ver Um pássaro Nervoso Ansioso Preocupado Porque ele sabe Que o Pai Celestial Todos os dias Dará o alimento Para ele Aí Jesus Chega e diz Imagine Você Será que A comida É mais importante Que você Claro que não Será que a roupa É mais importante Que você É claro que não Então se preocupe Não se preocupe Porque o mais importante É você E Deus Cuida Com excelência De você Então não se preocupe Meu querido Você que estava Aí ansioso A Bíblia diz Não sejais Ansioso Por coisa Alguma É isso mesmo Não sejais Ansiosos Por coisa Alguma Se é coisa Alguma Já bateu Um martelo Não tem que Ficar Ansioso Não tem que Ficar Preocupado Porque será Que a sua Preocupação Vai acrescentar Alguma coisa Na sua vida Não A tua Preocupação Você gasta Energias A energia Que você Poderia Estar Gastando Para o seu Crescimento Você está Gastando Na ansiedade E na preocupação Então Seja feliz Hoje Ah mas O senhor não sabe O que eu estou passando É claro que alguém Gostaria de estar No seu lugar Você pode estar Passando o que for Mas você está Respirando Você está Vivo E você está Me ouvindo Agora Será que você Agradeceu A Deus Quantas pessoas Se foram E você está Vivo Feliz É claro Que você Já tomou Um café Hoje E você Continua Ansioso Você Continua Se Preocupando Gastando Energia E não consegue Mudar A situação Todas as vezes Em que você Se preocupa Muito Você bloqueia O seu pensamento Você bloqueia A sua capacidade De raciocínio Então eu quero Te dar Essa dica Hoje Não fique Não fique Ansioso Não fique Preocupado Com o dia De amanhã Viva Viva Celebre Agradeça Pelo dia De hoje Essa é a mensagem De Deus Através Do pastor Elias Fernandes Para a sua vida Tchau Tchau Até segunda-feira Na nosso encontro O nosso encontro De todas as manhãs Pastor Elias Fernandes E aí você Que é muito mais importante